Música O deputado federal, Dan Leide Deus do PSD, esteve na região do Oturuguai nesta sexta-feira, realizando alguns encontros em municípios da região como Viadutos e Marcelino Ramos. E à tarde, veio a Erestim para verificar em loco investimentos que foram feitos no Banco de Sangue com auxílio do seu gabinete. Dan Leide, a pedido do vereador erestinense Gilson Serafim, do PSD, intercedeu para garantir a emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para o Banco de Sangue. O valor fez com que a instituição conseguisse renovar o quadro de equipamentos necessários para receber as doações. O parlamentar também participou da ação Sangue Azul, que visa a doação de sangue por parte da torcida gremista, um projeto do consulado do Grêmio na cidade. Ele e o consul adjunto do Grêmio, Marcelo Basso, falaram a reportagem sobre a importância da ação. O consulado do Grêmio trabalha anualmente uma campanha de doação de sangue. Dentro dos projetos que envolvem o clube está essa parte social. Pelo quarto ano seguido já a gente faz uma campanha, convida gremistas e não gremistas para vir ao Banco de Sangue e fazer um ato de doação. Esse ano, aproveitando a boa fase do clube e a presença dos nossos ídolos, a gente vai usar o nome do Dan Leide, promovendo, ajudando na campanha para o pessoal se conscientizar e vir doar. A gente sempre fala assim, o clube tem um potencial muito grande, pode fazer muitas coisas além do futebol. Essa parte social, o que a gente pode fazer é um ato que não custa nada para ninguém, que envolve gremistas e colorados e que é bom para todo mundo. Em primeiro lugar, é uma honra poder participar junto. Dá para se dizer que é um projeto social do consulado do Grêmio, já que é o quarto ano que acontece, é o quarto de novembro seguido que acontece esse trabalho. Para mim é uma honra poder participar junto, porque a gente sabe que o gremista, quando é chamado, ele costuma vir com fervor, vestir a camisa e ajudar. Então, para mim, como gremista, também fico muito satisfeito saber que os gremistas aqui de Erechim, o consulado, conseguem juntar todo esse pessoal para fazer esse trabalho social tão bonito, tão importante também, que é a doação de sangue, e que isso aí deveria ser um costume, né? As pessoas virem colocar na agenda, né? Sempre, cada vez que pudesse vir, que é uma forma bonita e boa de ajudar as pessoas. Dando lei, destacou ainda sua vinda à região ao Uruguai. O senhor conseguiu, deputado, para o Banco de Sangue, uma emenda parlamentar que resultou na compra de um novo equipamento, né? Qual a importância de conseguir esse tipo de incentivo para as instituições? A importância de a gente, cada vez mais, ter o estoque alto e ter uma qualidade de serviço para a população maior. Quando o nosso vereador Pimenta colocou a necessidade, a importância da questão aqui para Erechim, nos prontificamos no gabinete na hora em poder ajudar, em estar juntos, tanto que estamos aqui hoje exatamente para isso. E num momento tão importante, né? Que é a doação do pessoal do Consulado do Grêmio com o Sangue Azul. Que é tão bonito que acontece aqui e acontece também em outros municípios, né? Que outros consulados pegaram a ideia, né? Viram o quanto era importante fazer esse trabalho social. Essa ideia que veio aqui de Erechim, veio do Consulado de Erechim. E já estão começando a fazer em outros municípios do Estado esse mesmo serviço, né? Porque isso é um serviço, não é? É uma coisa boa, junto aos gremistas, né? Mas é um serviço à sociedade, né? Que o Grêmio, pelo tamanho que tem, né? Pelo clube que é, os seus representantes, que são os consuls e os consulados, poder fazer esse serviço tão importante para a comunidade. E aqui em Erechim, como sempre, a turma do Consulado aí muito forte, pioneiro nesse serviço. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar ao lado deles, poder participar disso tudo junto. Deputado, o senhor tem participado, já participou, né? E ainda vai seguir com alguns eventos aqui pela região. Com que objetivo viestes para a região do Alto Uruguai, além dessa campanha? Além disso, tem também um trabalho na região feito, né? Também de ajuda aos municípios, né? Em vários municípios, já passamos por, acho que quatro ou cinco, vamos daqui, já vamos em outros. Temos jogo beneficente agora em Três Arroios. para arrecadação também, além de arrecadação, fazer a inauguração de uma obra. De obra não, fazer a inauguração do campo, com iluminação e tudo mais, que também foi, fomos nós que conseguimos para o município, um espaço bonito, onde a comunidade toda vai poder se encontrar o tempo inteiro. Então, é esse trabalho. A parte política, a parte social, que para mim é muito importante, para mim que venho do esporte, para mim que venho do futebol, para mim que sei a importância que tem, né? Principalmente esse escudo, que é o escudo do Grêmio para as questões sociais, participar junto. Eu sempre que posso, tento participar, tento estar junto. Então, tem essa parte política, essa parte também aí da gente já começar a ver como estão, né? As obras, como está o andamento das questões e das emendas que a gente mandou para o município, se está indo tudo certo, se está tudo ocorrendo de forma séria, de forma correta, né? E fazer essa parte beneficente, que é, para mim, é que mais prazer me dá, que é estar aqui com os gremistas, fazendo essa campanha do Sangue Azul, né? E também está, no caso agora, esse jogo beneficente, que é onde a gente vai também poder fazer, além de tudo, uma bela arrecadação aí, em prol de instituições.